Enquanto as denúncias de maus tratos contra animais crescem em São Paulo, uma nova lei vai obrigar condomínios residenciais ou comerciais em todo o estado a comunicar à polícia quando for caracterizado algum indício de violência contra os pets. A lei 17.477 determina que os condomínios residenciais ou comerciais localizados no estado de São Paulo ficam obrigados a comunicar às autoridades policiais sobre ocorrências ou indícios de maus tratos a animais. A lei foi publicada no Diário Oficial no mês passado e, embora já tenha entrado em vigor, acabou hoje o prazo de 30 dias após a sanção do governador João Dória do PSDB para a regulamentação do Executivo. O Marco Aurélio explica que com as novas regras o síndico deverá comunicar às autoridades com o máximo de informações possíveis, além do contato do tutor. Quando o síndico vai comunicar às autoridades policiais, não basta falar, olha, aconteceu tal coisa. Então, assim, o síndico tem que qualificar o condomínio, informar o endereço do condomínio, informar as características do animal, ele tem que falar quem é a pessoa que está ali causando aquela agressão. Então, ele tem que passar todas as informações possíveis para que depois as autoridades policiais investiguem o crime. Caso a ocorrência esteja acontecendo, o síndico tem que imediatamente comunicar às autoridades policiais. Caso seja uma ocorrência pretérita, ou seja, ela já estiver cessada, o síndico tem 24 horas para comunicar às autoridades policiais através do DEPA, Departamento Eletrônico de Proteção Animal. As denúncias serão encaminhadas para os distritos policiais que deverão elaborar os boletins de ocorrências e investigar os fatos. Caso a pessoa presencie a situação em flagrante, deverá acionar o 190. Dados divulgados pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam que as denúncias de maus-tratos contra animais cresceram aqui no Estado. Para ter uma ideia, de janeiro a novembro de 2021, foram pouco mais de 16 mil denúncias, enquanto no mesmo período de 2020, cerca de 13 mil ocorrências. Para a integrante da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, é preciso promover a educação dos tutores para a guarda responsável. E o síndico muitas vezes tem acesso a animais que ficam o dia inteiro sozinhos, muitas vezes presos, animais que acabam sofrendo uma violência física, presenciando algum ato, escutando algum animal que está sendo agredido. Muitas vezes pode ver um animal que foi deixado, por exemplo, na varanda do apartamento o dia inteiro, preso na varanda, ou um animal que está preso na corrente, ou um animal que foi deixado em casa, os tutores viajaram e deixaram esse animal sem água, sem comida, sem uma supervisão. Todos esses casos são casos passíveis de serem denunciados. O crime de maus-tratos também é previsto pelo artigo 32 da Lei 9.605, com punição para quem ferir cães ou gatos. Além da reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. A pena pode aumentar se ocorrer a morte do animal e a pessoa ainda pode ser presa em flagrante. A pena pode aumentar se ocorrer a morte do animal e a pessoa ainda pode ser presa em flagrante.